Foi mal, mas não deu pra gente limpar a casa. Ah, tá tranquilo. Eu não reparei em sujeira nenhuma. E vou acender a luz. É complicado. A pia é logo ali, mas não cheguei muito perto do rato. Um rato? Ah, qual é, cara? Você sabe que eu odeio ratos. E você sabe que eu lancho eles. Então ganhei. Não, 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 não. Vem, fupa, bai! Estão deixando o vapor escapar. Ai! Sanjay, olha isso! Aí, Sandy, qual é o lance dessa faca na privada? É, uns usam o desentupidor e a minha mãe usam uma faca. É só você dar uma boa cortadinha nele e dizer tchauzinho, cocô. O quê? O quê? Fala sério. A gente precisa de um arzinho fresco. Não tem problema. O quê? E aí E aí E aí E aí Obrigado.